20 bilhões de reais para começar a recuperar a bacia do Rio Doce e indenizar as famílias atingidas. Esse é o valor previsto pelo governo para a criação de um fundo anunciado hoje. Quem tem mais informações é a repórter Luana Karen. Luana, uma boa noite pra você. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. O governo federal, junto com os governos de Minas Gerais e do Espírito Santo, vai entrar com ação civil pública na próxima segunda-feira contra a Samarco e as suas controladoras, a Vale e a BHP Billington. Juntos, eles vão pedir à Justiça a criação de um fundo com aporte de cerca de 20 bilhões de reais por parte da Samarco, valor que deverá ser depositado de forma gradual. Esses recursos vão ser administrados pelo próprio Poder Judiciário. Segundo o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, o fundo não terá recursos públicos, apenas dinheiro da Samarco e deverá ser usado para quatro objetivos. Estancar danos, minimizar a expansão dos danos, recompor e revitalizar o ecossistema afetado e indenizar as vítimas. A ação pressupõe também que a empresa assuma e proponha ao juiz ações de recuperação que serão supervisionadas pelos autores e serão também passivos de supervisão pela própria sociedade. E nós devemos também propor e chamar a empresa, as empresas, que a ação não será proposta apenas contra a Samarco, ela será proposta em relação a Samarco e as suas controladoras. E, portanto, essa ação deverá buscar, em última análise, uma efetiva atuação para a recuperação desse dano realizado por conta desse evento ambiental que aconteceu. Segundo a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, estudos mostram que o prazo para fazer a recuperação básica da bacia do Rio Doce será de cerca de 10 anos. O entendimento técnico é que nós levaremos, numa primeira fase, que deve compreender cerca de 10 anos, para termos a recuperação das condições essenciais da bacia, ou as condições básicas ambientais da bacia. Houve uma ruptura da estrutura ecológica em vários trechos do Rio, houve uma ruptura de toda a cadeia produtiva, por exemplo, em relação à ictiofauna, aos peixes, houve danos ambientais nas áreas de preservação permanente, houve um processo acentuado, que é impossível valorar, de extermínio de indivíduos de várias espécies, principalmente espécies de chão de rio, por conta que a lama desceu e soterrou aquelas espécies, além da questão de bentos, ou seja, toda a estrutura da cadeia ecológica ou trófica da bacia está comprometida, em determinadas regiões, com uma concentração absurda ainda de lama, que sequer temos condições de valorar, de avaliar ainda, qual é a magnitude desse impacto. A ministra, que vai acompanhar a presidenta Dilma Rousseff, na viagem à Conferência do Clima em Paris, disse que o governo está tratando do desastre em Mariana com a maior transparência possível. O Brasil tem legislação ambiental bastante robusta para fazer enfrentamento a questões de dano, não é o primeiro acidente provocado por atividade econômica no país, nem na área de rejeitos, mas certamente é o maior do mundo na área de rejeitos, de barragens de rejeitos, e em outras áreas que a atividade tem risco. Então, do ponto de vista da ONU, da conferência, nós vamos tratar disso, obviamente, com a maior transparência possível. Todas as medidas foram tomadas dentro da lei, todas, sem exceção. Os órgãos ambientais federais estão em ação desde o primeiro momento. Também participaram da reunião com a presidenta Dilma Rousseff, os governadores do Espírito Santo, Paulo Artung, e de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Além do ministro Gilberto Occhi, da Integração Nacional, e dos presidentes da Agência Nacional de Águas e do Ibama. Voltamos com você, Aline. Tá ok, Luana Karen. Muito obrigada pelas informações ao vivo.